Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça considera ser incabível julgamento antecipado em ação de interdição. Por unanimidade, os ministros do colegiado decidiram que não é possível julgamento antecipado de ação de interdição com base em laudo médico unilateral. O entendimento foi o de que a produção de prova pericial é imprescindível para a constatação da incapacidade civil da pessoa a ser interditada. Na origem do caso julgado, o autor da ação pediu a interdição do pai devido a um acidente vascular cerebral isquêmico que teria causado perda transitória e eventual de memória e apresentou um laudo médico como prova. Ele alegou ter estranhado a venda de bens por preço inferior a 50% do valor de mercado e o aumento de ações ajuizadas contra o pai, inclusive com penhora de bens. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul confirmou que havia decidido a primeira instância e manteve a negativa da interdição, porque na entrevista do interditando em juízo, o magistrado avaliou não ter sido demonstrada a incapacidade civil dele. Por isso, o TJRS entendeu que a perícia não seria indispensável para a solução deste caso. Já no Superior Tribunal de Justiça, a ministra relatora, Nancy Andrigui, afirmou que a jurisprudência entende que a perícia é fundamental para se constatar a causa que justifique a decretação, a extensão e os limites da interdição. A ministra considerou inadmissível concluir que o autor da ação não tenha conseguido provar a necessidade da interdição e, ao mesmo tempo, julgar a causa antecipadamente, retirando dele o direito de produzir a prova pericial que poderia confirmar as alegações. Seguindo o entendimento da relatora, a terceira turma considerou o laudo médico inconclusivo por apresentar apenas indícios de que não haveria capacidade para a prática de atos da vida civil devido a lapsos de memória e caçou o acórdão em a sentença para reconhecer o cerceamento de defesa e determinar a produção de prova pericial.